Esse ano de 2023 eu aprimorei um pouco a minha coleção de skins do CS, focando mais nos itens Blue Gems. Os itens principalmente que tem o pattern top 1 entre todos os patterns da skin Kasey Hardened. E eu decidi que ano que vem eu vou continuar nesse foco, porque nos últimos 3 meses os itens Blue Gems continuaram vendendo por preços bem interessantes, enquanto outros itens tipo skins líquidas, adesivos ou logarifícios de Kato 14, acabaram caindo bastante. E com isso eu analisei e tentei chegar à conclusão dos meus 10 itens favoritos do CS2, não necessariamente por serem caros, mas sim por serem itens especiais, raríssimos. E seriam itens assim que eu tentaria comprar no ano que vem, pensando em ter um inventário tanto Blue Gem quanto também Fogo e Gelo. Essa temática é Fire Ice, algo que eu vou buscar construir ano que vem, acho que seria muito legal. E vocês já sabem que, pô, meu item favorito tá sendo essa Numa de 577. Se vocês não sabem, vocês estão sabendo agora. Eu falei algumas vezes já, essa aqui foi a faca que eu achei assim mais sensacional desde o dia que ela foi lançada entre as Blue Gems. A gente brincava que ela era tipo um diamante, né? Primeira vez que eu analisei essa faca aqui, quando o Simple utilizou ela, quando o Monas utilizou ela. E começo por aqui então, esse é entre os 10 aí, o meu item favorito hoje em dia no CS. E esse eu já tenho, que é coisa boa. Mas tem outros 9 itens que eu gostaria muito de ter e agora não necessariamente em ordem. Bom, recentemente eu fiquei olhando e observando um pouco melhor a Talon Blue Gem, que tem o melhor pattern considerado pela comunidade aí como pattern top 1, que é o 923. E essa faca aqui chamou a minha atenção, porque eu conheço o colecionador que está com ela hoje em dia. Ele me ofereceu algumas vezes no passado. A primeira vez que esse colecionador me mostrou essa faca, ele tava pedindo 125 mil dólares. E tipo assim, hoje ela custa mais e eu nunca tive muito interesse em comprá-la, mas recentemente eu mudei de opinião devido a algumas coisas. Bom, tem um colecionador no Brasil, o PDRZ, que ele chamou muito minha atenção por colecionar Talon Blue Gems. E aí eu peguei um gostinho. Ao mesmo tempo, um pouco antes ali, na real, eu tava analisando os patterns top 2, 3 e 4 da Talon, porque me foi oferecida uma Talon bem interessante, que era 100% azul, mas não era o pattern top 1. E tipo assim, apesar de eu não curtir muito a faca Talon em si, ou modelo Talon, né, eu prefiro a Carambit, mas o pattern top 1 pra mim é algo especial. E essa faca é especial, essa 923. Então, possivelmente, se ano que vem eu tiver que comprar outra faca por algum motivo, sei lá, ter vendido alguma outra faca minha, essa daqui seria a minha principal escolha hoje em dia. E não mais a Skeleton 403, que vai entrar aqui também nessa lista, como o terceiro item desses 10 itens que eu tô fissurado e quero pegar mais itens dessa lista no ano que vem. Não vou ser só Blue Gems, claro que vai ter aqui os Crafts, vocês me conhecem, sabem do que eu gosto. Mas ó, Skeleton 403, o pattern top 1 Blue Gem para a faca Skeleton. Esse, sempre que eu olho, me conquista, cara. É muito, muito massa esse pattern, essa faca. Diferente da Talon, que existem mais de 2, 3 patterns com 100% de azul, não tem Skeleton 100% azul, e esse é o único pattern que se aproxima aí de 100%. Podemos falar que ele é 99,9% azul, tem uma manchinha dourada, né, que é perceptível. Só que essa faca, mano, eu sempre achei sensacional. Já me ofereceram mais de uma vez ela. Quando o preço tava muito mais barato, eu não quis comprar, eu lembro que tava 80 mil dólares a primeira vez que me ofereceram. Hoje em dia, com float bom, uma condição boa, essa faca pode chegar a 150 mil dólares. Então, é um item muito caro também, e isso é comum entre os patterns top 1. Eles não caem de preço, velho. Eles não caem de preço. A galera, sempre que tá afim de uma Blue Gem, tenta primeiro pegar o pattern top 1 daquela faca em específico. Então, esse é um item que eu também ter interesse de ano que vem, quem sabe, tentar adicionar pra minha coleção de skins Blue Gems, se eu for seguir aí nessa pegada de colecionar as Blue Gems mais raras. E, bom, falamos muito de facas, né? E onde começou todo esse gosto pelas Blue Gems? Na carambi de 387, aquela que o Factor New já recebeu uma oferta de 1 milhão e meio de dólares. Hoje em dia, assumem que essa faca possa custar 2 milhões de dólares. E esse aqui também é um item, assim, que está entre os meus 10 itens favoritos. Vocês perceberam que tem muita faca hoje em dia, né? Porque, ao longo do tempo, digamos que desses últimos dois anos, eu comecei a me tornar um expert das facas Blue Gems, e entender um pouco mais desse mundo, desse mercado, né? Que é um nicho bem específico e bem caro. Mas, tipo assim, não necessariamente seja uma meta da minha vida ter a Carambi de 387 Factor New. Eu acho que a meta que era ter ela, e foi em fio de testa que eu peguei, está bom demais, tá ligado? Essa daqui, a Factor New, nem é tão diferente assim da minha. No CS2, elas estão bem próximas, tenho que ser bem sincero. A minha meio que foi bufada, e a Factor New meio que foi nerfada, digamos assim. Mas, eu não podia deixar de colocar essa daqui na lista, que foi a precursora que acendeu aí essa vontade de colecionar esses itens. Bom, a quinta skin aqui dessa lista é a AK-661 com os 4 Titans. Essa daqui sempre foi uma das minhas skins favoritas, e continua sendo, eu curto muito essa skin, mano. O conceito de você ter os 4 adesivos mais caros, na skin de arma mais cara, isso é muito atrativo e ainda mais tudo combina demais, né? Tipo, esse sticker, quando tá colado nessa arma, complementa ela de uma forma absurda. E por muitos momentos eu pensei que esse item seria inalcançável, tá ligado? Mas, pô, algumas vezes eu já realmente quase cheguei a comprar ela, já fiz negócio, já conversei a respeito, diversos floats diferentes já apareceram pra mim, nunca acabei fechando negócio nessa skin aqui, porque é muito cara, é difícil de conseguir comprá-la, e o Titan, ele deu uma desvalorizada recentemente. A AK-661 em si, sem adesivos, ela tá bem estável, faz tipo um ano e meio, quem sabe apareça a oportunidade, eu sei dois colecionadores que tem uma dessa, e há algum tempo estão tentando vender, quem sabe apareça a oportunidade de realmente bater o martelo. Eu achei que eu ia comprar ela esse ano, mas, no finalzinho do ano aí, com o mercado desabando, eu preferi focar um pouco mais em trocar skins, comprar e vender, cash trade, em vez de adicionar novos itens caríssimos pra minha coleção, né? E apesar de eu gostar muito da com quatro Titans, se eu tiver a oportunidade de agarrar essa daqui, a 661 com dois Titans, talvez eu até prefira, porque, eu vou falar bem real, tudo começou por causa dessa skin aqui, e uma vez eu vi ela com um Titan holográfico só, fiquei insano, fiquei achando muito massa, descobri que tinha ela com dois Titans, né? Tinha três Crafts, um desses Crafts hoje, agora tá com quatro xigas, então só sobraram dois Crafts desse daqui no mundo, né? Que só tem dois Titans, e deixo exposto aqui esse azul da 661, e foi exatamente por isso que eu comprei a minha 661 lá, com o Titan e o Dignitas, tá? Porque na época que eu tentei comprar essa daqui, não consegui comprar de jeito nenhum, um dos colecionadores não queria vender, os outros não estavam muito afim também, e aí pensando muito nessa lista aí de dez skins, eu decidi que essa daqui seria a sexta. Essa daqui é uma skin que eu acho muito massa, e sinceramente, eu não canso dela, mano, eu acho que ela não é nem um pouco enjoativa, eu gostava muito de uma outra 661, que na madeira tinha um I Buy Power, mas no CS2, ele foi meio que zoado aquele Craft lá, porque um Titan tava raspado, e aí aconteceu que ele ficou mais feio aqui, percebam? Então eu acabo tirando esse skin aqui, do meu desejo futuro de comprá-la, porque esse Titan tá raspado, tá ligado? E esse é um Craft único no mundo, então apesar de eu gostar muito desse Craft, eu compraria com dois Titans em vez desse. A sétima skin trazendo aí o elemento fogo, né? Que eu falei que ano que vem tem que ser fogo e gelo, então chega aí um pouco de skins azuis, e pô, a skin vermelha favorita no game inteiro pra mim é a Dragon Lore com quatro I Buy Powers holográficos. Esse Craft eu acho muito insano, mano, de verdade. Obviamente que eu gosto porque eu já tive ela com I Buy Power no Scope, né? Já fui também procurado no passado, né? Se eu queria comprar uma dessa, quando custava muito menos, e não comprei por besteira, devia ter comprado. Eu acho que assim, um legítimo inventário fogo e gelo com skins Blue Jams e skins com Kato 14, poderia ficar insano com uma dessa. Seria, tipo, uma peça, mano, histórica no inventário. Quem sabe ano que vem? Quem sabe ano que vem? Essa é uma skin cara, velho. Cara pra caramba. E obviamente que o inventário fogo e gelo dos sonhos teria que ter uma Gangneer com quatro Titans de um dos lados, né? Essa daqui continua sendo uma das minhas dez skins favoritas do CS, mano. Eu achei esse Craft muito louco. O jeito que o Titan combina com o azul da arma é sensacional, velho. Ele chega a dar uma camuflada ali, né? Pelo menos os três que estão colados no corpo da Alp. E isso que eu busco em Crafts hoje em dia, que o Sticker combine perfeitamente com a skin. Eu acho que esse é um dos casos onde isso foi possível. E essa é com certeza uma das minhas dez skins favoritas aí do CS. Tem mais um Craft que eu quero colocar aqui, que seria na pegada fogo, né? Esse Craft da Kaor de Lotus com quatro adesivos Rizum. Eu lembro que esses dias atrás aí, sei lá, um mês atrás, uma dessa foi vendida, né? E quando eu analisei isso daqui em game no CS2, eu fiquei de cara. Tipo, esse é, se não o melhor, um dos melhores Crafts, assim, em questão de combinação da skin com as cores do Sticker. Tá sensacional esse Craft aqui, velho. Muito, muito, muito bom mesmo. E eu acho que hoje em dia, com esses meus gostos atuais de Crafts de skins, esse daqui é um dos meus Crafts favoritos. E entrou aí nessas dez skins que eu mais estou curtindo recentemente no CS2. E pra finalizar, um Craft um pouco diferente. Eu tô focado em AK, ALP e FACA, são os melhores itens pra investimento. E recentemente, olhando o inventário de um chinês, mano, eu me deparei com esse Craft aqui e fiquei perplexo como que eu achei irado, tá ligado? Eu gosto muito dessa skin também, a Cannon Rider, com os Titans. Acho muito massa. Só que eu achei esse Craft aqui, mano, doido. Doido. Tipo assim, aqui na minha lista, tinha que aparecer pelo menos um Craft com Dignitas, porque ele é o meu terceiro adesivo favorito do CS. Só perde pro Ibuy Power, e pro Titan. Pra mim, esse daqui é o terceiro sticker mais louco do game. E, mano, na moral, eu achei essa combinação específica nos dias atuais, assim, tá entre os meus dez itens favoritos do CS. Que é uma lista aí dividida entre skins Blue Jams e Crafts de Kato 14. Obviamente, Caí Dedo também teve Blue Jams com Kato 14, Holográfico, e, cara, espero que vocês tenham entendido que eu elevei um pouco o meu nível aí das skins que eu curto, tá ligado? Eu acho que eu cheguei agora num patamar onde a rega subiu, velho. Os itens de CS, pra me agradar, tem que ser muito insanos e combinar demais. Tem que ser uma combinação especial, digamos assim, ou com patterns, ou com adesivos que me surpreendam. Então é isso. A gente se vê na próxima. Diga aí, desses dez itens, qual que você acha que eu devo focar as minhas energias pra compor no ano que vem. Tamo junto. Falou.